Então bora lá rapaziada, que finalmente eu vou estar mostrando pra vocês a addon de Max 2 que eu modifiquei. Sim galera, eu modifiquei uma addon incrível de Max 2, que pra quem não sabe, um tempinho atrás eu fiz uma série de Max 2 que vocês gostaram bastante. E um dos comentários que eu mais recebi é se quando a série acabasse, eu ia estar lançando o download pra vocês, disponibilizando. E como prometido, todas as addons que eu modifico, é óbvio que eu ia estar lançando pra vocês. Mas, antes de tudo, antes de tudo, eu tenho uns adendos, né? Tenho uns adendos. Mas eu vou falar no final do vídeo, porque agora eu vou mostrar um pouco da addon. Pô galera, primeiramente essa addon é 100% feita no survival, tanto que você consegue craftar o steel com itens do Minecraft, que no caso é ferro, diamante e redstone. E quando você crafta o steel, galera, você vai ter isso daqui que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. O steel. E clicando com o botão direito, você consegue pegar o seu traje do Max Steel e liberar o primeiro modo turbo, que no caso é o modo turbo de voo. O modo turbo de voo, ele não é tão útil, ele só te faz voar mesmo, não te dá força nem nada. Mas é muito sensacional, galera, você ficar com o traje do Max Steel, porque, mano, olha isso. Essa visão aqui, mano, é incrível. E eu sei que vocês devem estar se perguntando. Tá, Crazy, mas como faz pra liberar os outros modo turbo? Essa resposta é muito simples, galera. Quando vocês for andando pelo mundo, eu vou até ativar aqui o meu modo turbo aqui de voo, só pra mostrar pra vocês. Mas conforme vocês for andando pelo mundo, vocês conseguem achar vários elementais, os elementos. Aqui nesse bioma aqui, você consegue achar o de ar e o de terra, que no caso são os dois mais fáceis. E eu vou tentar derrotar aqui esse miserável aqui, eu tô bem fraquinho, então não sei se eu consigo, tá, galera? Mas, ó, vou tentar derrotar aqui esse elemento de ar, só pra vocês verem o que acontece, mas foi o que eu falei. Eu tô bem fraquinho, eu não recomendo vocês fazerem isso, que eu tô fazendo agora. E, perfeito, derrotando ele, eu vou ganhar mais níveis. E você vai subindo cada vez mais os níveis. Por algum motivo, o meu mod aqui bugou, mas não tá mostrando o nível, galera. Mas pra vocês não me mostrar, porque tava mostrando até agora, só bugou de aqui pra vocês. Mas, tipo, vocês vão derrotando e você vai pegando cada vez mais níveis. Um elemento de ar e de terra, você consegue encontrar eles aqui, tipo, no bioma de plains. Um elemento de água, você encontra na água mesmo ou no gelo. E o elemento de fogo, cara, eu só conheço o Nether. O que eu saiba, ele só spawna no Nether. Não sei se ele spawna em outros lugares. Mas, ó, eu vou citar aqui pra vocês, ó, só pra vocês verem. Scoreboard, players ADD, isso não tem crazy, level, e vou colocar aqui level 60. Ou seja, agora eu já liberei mais modo turbos. Tipo, esse modo turbo elemental, que é um modo turbo total exclusivo aqui, galera. Que foi eu que criei esse modo turbo. E ele é sensacional. Então, vocês podem encontrar várias e várias coisas bem diferenciadas aqui. E por isso que eu chamei você, meu mano, Terrazzo. Você está pronto aqui? Ó, ó, meu nível voltou, ó, 69 aqui. E aí, Terrazzo, você tá pronto? Tô prontíssimo pra escapar com você. Nossa, essa Adam é linda, perfeita. Então, essa Adam é muito linda. Aqui tem... Ô, Terrazzo, eu fiz o placar maior de novo. Boa, moleque. Arruma o placar, por favor, que eu vou me explicando. Então, galera, aqui nesse rejetor tem todos os modos turbo da Adam. Eu e o Terrazzo vamos tirar os modos turbo de formas aleatórias. E quem fazer cinco pontos primeiro vai se sair como o grande vitorioso do desafio de Max Steel. E aí, vai encarar? Vai encarar de... É Hot Wheels, né, mano? É Hot Wheels, mano. Ai, galera, desculpa. É que é tudo da mesma empresa, se eu não me engano, né? Se não for, se não for, me perdoa. Mas aí, o Terrazzo já arrumou o placar, eu já tô com o pão, ele também tá com o pão. Você pode ser o primeiro, Terrazzo. Vai lá pegar o seu primeiro modo turbo aí, ó. Isso, que honra. Tá tão apressado assim pra eu acabar com você? Não, cara, é porque eu... Bom, eu quis ser gente boa, né? Eu ia falar pra você primeiro. Nossa, me estimar até agora, me estimar. Vai, vai. Qualquer um, você pode escolher a cor. Qual você pegou? Uh, modo velocidade. Uh, modo velocidade. Vamos ver o meu? O meu é modo turbo elemental, moleque. Toma. Eita, modo turbo. Galera, só pra falar pra vocês, eu não consegui atualizar, mas o modo turbo elemental era pra ele nadar rápido na água. Isso tá funcionando, de nadar rápido na água, só pra mostrar pra vocês. Ó, ele é bem rápido aqui na água, ó, viu? Ó a velocidade dele. E era pra ele não tomar dano de fogo e força dois também. Só que por algum motivo, eu não tô conseguindo arrumar esse bug. Ia demorar muito pra essa Adam sair e eu tentar arrumar esse bug. E como vocês estavam querendo bastante no grupo dos membros, todo dia tem gente pedindo no grupo dos membros, essa Adam. E é óbvio que saiu pra membros primeiro, tá? Que isso daí é um benefício de membro. Pra quem já é membro, já tá com essa Adam aí. Mas pra quem não é, só lamentos, galera. Porque o modo membro tá no primeiro link da descrição. Mas beleza, meu mano. Terás, você está pronto pro nosso primeiro PVP? Mano, eu não tô com 100 de level. Eu tô com um level, mas... É que não muda nada, não. Não muda nada, não. É, não muda nada. É só pra você poder usar os modo tour, mas como você já tá pegando tudo, não muda nada, não. Você tá pronto, hein? Pode ir, pai, então, velhinho. Vamos embora, então? Ó, na teoria era pro meu ser mais forte que o seu, mas eu não sei se vai ser. Valendo. Nossa, toma, 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 toma. Mano, tem que ir razoável. Toma. Eu não sei controlar. Você tomou o combo aí. Eu tô indo voar atrás de você, vem. Eu não sei controlar, cara. Toma. Quanto de vida você tá? Eu tô com uma hotbar, praticamente. Meu Deus, você vai me guardar, então. Eu tô com uma hotbar. Toma, toma. Ai. Mano, é porque a gente não tá usando a espadinha do Max 2, moleque. Senão você já teria sido derrotado. Caraca, toma, 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 toma. Quanto de vida você tá? Nossa, tô com menos de uma hotbar. Eu também. Caraca, olha, eles fugiram. Vem, 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 vem. Eu tô fugindo, eu sei controlar com isso. Vem, 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 vem. Vem, toma. Depois eu vou te dar uma aula de como se joga com modo turbo de velocidade. Toma. Nossa, galera. Ó, caraca. Ô, o Terasa tem vida em... Caramba. Quatro coração. Mas desativa aqui. Vamos ativar meu modo turbo. E o modo turbo elemental está aqui, moleque. O meu estilo tá te atacando. Calma aí, deixa eu tirar ele. Deixa eu tirar ele. Aí, aí, ele saiu, saiu, saiu. Foi mal, mano. É que eu posso colocar o estilo pra te atacar. Ó, se liga, ó. Vou colocar o estilo aqui, ó. Calma aí, cadê o estilo? Vem, 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 estilo. Eu conheci nem ligou o ponto aqui, ó. Ô, mano, foi mal, velho. É que eu me entretei aqui com o estilo, mano. Deixa eu ver. Bonitinho ele. Ó, chamei aqui o estilo. Vai, vai, estilo. Tirei ele. Tirei ele. Boa, boa, boa. 1x0 pra mim, Terazo. Vamos pegar o meu próximo modo turbo, que no caso... Opa, quase deu errado. Mas o meu próximo modo turbo é o modo dark. Se liga nesse. Ó, esse é o segundo mais forte. Toma, moleque. Feito, eu posso quitar o servidor? Por quê, mano? Eu desisto, velho. Eu tenho muitas aradas hoje, velho. Qual você pegou? Não, eu nem peguei ainda. Eu sei que eu vou pegar ruim. E você tá reclamando. Você vai pegar o da força. Ai, ó, ó, ó. Qual você pegou? Do voo. Do voo, nosso, o primeiro. Tiro, nossa. Ai, eu vejo como eu tô zarado hoje, eu vou com espada. Por que você vai com espada? Se liga. Dá onde você tirou essa espada? Eu vou chamar o estilo. Alterado sem suas cargas da manga. A minha carta da manga vai ser vestido. Tá bom. Não, 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 não. Você é louco. Você espada, você espada. Você espada, você espada. Tira o estilo. Tira o estilo, tira o estilo. Ó, o estilo é bonitinho, né, mano? Deixa eu ver se dá pra falar com ele. Tira o estilo. Você tá atacando. Tira o estilo. Tira o estilo. Tira o estilo. Tira o estilo. Eu vou te perder, mano. Toma. 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 Ai, 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 ai. Nossa, aqui tá nu. É o modo Dark, moleque. Vem, vem, vem pra cima do modo Dark. A vida aqui. Ah, para. Tem a gente boa, viu? Todos os modos do tipo tem a mesma regime, mano. Então, se você for pra lá, você só vai me regenerar também, tá? Toma. Toma. Tá aí a dica. Mano, não tem como o modo Dark... Nossa. Nossa. Nossa, Tira. Vamos lá, né, Creed? Eu vou tentar, né? Nossa. Você quer vir no reto aqui? Ah, mano. Não tem como, não tem como. Esse modo Turbo aqui, mano, o modo Turbo Dark, galera, ele é muito forte. E dois pontos para Crazy 1007. Tirazo, eu sinto... Pode se esconder aí, mano. Pode se esconder aí que nem o Sr. Poop. Saudade do Sr. Poop, hein? Quem lembra do Sr. Poop? Comenta aí. Pode se esconder aí que nem o Sr. Poop, meu mano Tirazo. Porque eu vou pegar o modo Força agora. Peguei o modo Aquático, mano. Qual que eu peguei? Modo Clone. Modo Clone. Ô, ô, ô. O Clone eu não lembro se ele tá pronto, tá? Porque o dono dessa Adam, galera, é o Sr. Kaique. E ele não tinha terminado a Adam ainda. E quando eu tava jogando a Adam, é, eu não lembro se tava funcionando o modo Clone. Coloca aí o modo Clone. Você tirou, né? Pera aí. Ah, pegou? Você tirou, né? Você tem que pegar. Ele vai ter que pegar. Ó, coloca, coloca os clones aí. Será que vai tá funfando? Ih, bate em mim. Ih, é, galera, o modo Clone não tá funcionando ainda. Putz, azar é o seu. Ô, mas ó esse modo Turbo aqui. Além de eu ter os pés de pato. Quer ver isso daqui, ó? Ó a mágica. Ó, aí. Ganhei visão aqui aquática. Agora eu tenho que deitar. Nossa Senhora. Toma. Mano, muito rápido. Toma. Jesus. Toma. Cadê você? Vamos aí, vamos aí então, peraço. Vamos aqui mesmo. Então vai, tá valendo o PVP. Modo Aquático contra Modo Clone. Eu acho que o seu modo é mais forte, tá? Mas aqui o... Pior que é? Mas o meu... O pior que é, velho. Seu modo com certeza é mais forte, mano. Mas aqui o Crazy tem o combo, né? Tá mandando? Mano, eu tô. Já tô com uma hotbar só. Ai. E você, tá com o teu hotbar? Ai, agora eu tomei combo. Ai. Caraca, tomei muito combo. Mas aqui na água... Pera aí, meu modo. Aqui na água é o moleque, né? Aqui na água é o pai. Calma aí, calma aí. Vou pra cá, Crazy. Toma. Ai, ai. Ah, não. Ah, que cool de vida, Terazo. Velho, eu te cobi muito mais. Olha eu, velho. Porque eu caí na água, mano. Ah. Eu caí na água, velho. Ah, velho. A sorte foi toda minha que eu caí na água. Muito forte, velho. Não. Muito forte na água. Na água é absurdo. Meu. Olha o estilo aqui, mano. Na água foi mal, mano. Na água o modo turbo aquático tem que ser absurdo, mas... Ô, Light. Ô, Light vulgo Terazo. Eu sinto que hoje você tomou 5 a 0, mano. Cara, sabe o que eu... Ah, mano. Eu acho que você vai ser a primeira pessoa do canal que vai tomar 5 a 0. Tipo, já teve vários 5 a 1. Mas 5 a 0 ainda não teve. Mano, eu vou ficar quieto. Peguei o meu. O meu é o modo voo. Eita, é a minha primeira vez. O modo força? Elemental. Uh, é. O seu modo é mais forte que o meu. Aham. Vamos aí, vamos aí? Vamos nessa. Então vai, valendo. Você acha que o meu não voa também, né? Vem aqui, vem cá, vem cá. O meu é o modo voo, moleque. Tô descendo, então. Cadê você? Vem cá. Ih, toma. Tô aqui. Toma. Toma. Nossa, Terazo. Tá, agora você ativou o modo PVP, né? Então. Calma aí. Já que você ativou o modo PVP... Já que você ativou o modo PVP, eu não vou poder pegar leve, então, galera. Não vou poder pegar leve. Vai, que agora você vai ver o Crazy jogando sério, vem. É, e voando. Cadê você? Eu fui pra lá só pra coçar o nariz, mano. Tô gripado, velho. Dá uma segurada aí, velho. Vai, vamos lá. Vamos lá. Nossa. Agora aqui, galera, vai ser modo PVP, tá? Aqui é o modo PVP. Aqui, ó. Modo PVP. Aqui é o modo PVP. Nossa. Tô falando que aqui vai ser o Crazy. Ih, o puninho dele é mó pulo longo, né, mano? E é Terazo quanto de vida. Eu tô com uma hotbar. Eu tô com uma hotbar. Ai. Menos de uma hotbar agora. Nossa. Calma, calma, calma. Eu tô com sete coração. Eu acho que vai dar, eu acho que vai dar eu. Tô com quatro. Vai, vai. Você vai subir? Eu vou regenerar minha vida. Vai mesmo? Regenera aí. Vou. Vou. Cadê você? Oxi. Cadê você? Ah, tá parecendo um mosquitão, mano. Desce aí, mosquitão. Cadê você, mano? Eu tô com a vida cheia já. Toma. Vem cá, eu tô no F5. Vambora. Você tá no F5? Aham. Então eu vou jogar no F5 também. No F5 aqui, ó. Ó o pai dominando no F5. Ó o pai dominando no F5. Ah, não vai. Você vai fugir de novo com esse modo turbo aí? Peraí, peraí, peraí. Fazer igual a Eni. Que? Que? Que 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 você tá falando? Deixa até você começar, só porque você falou o nome do meu pato. Por que que você comeu? Por que você comeu pão? É, porque o personagem tava com fome. Ah, tá. Podia? Você bem podia? Claro que podia. O universo assovio era pra ser o maior ganhador de guerra. Opa, brincadeira. Brincadeira. Vem, vem. Quase revelando verdades. O cara não corre. Ó, o meu inimigo não corre assim não, tá? O meu pato, no caso. Ah, mas ele corre. Ele corre, né? Ele não corre. E aí, quantas de vida você tá? Ah, meu pato. Ele falou que é o nome do meu pato, galera. Não tem como, né? Não tem como. Quando o cara fala o nome do meu pato, eu amasso que nem amassava sempre 4x1, terás. Ou você tira o modo turbo de força, ou dark, ou eu ganho. Mano, sabe o que você merece? O quê? Uma flor. Isso daí você vai colocar no seu caixão, tá? Porque eu vou pegar o modo força agora. Beleza, vou... Nossa! Nossa! Nossa, Light! Nossa! Modo força. Eu tô com o modo turbo mais forte da Adam, mano. Vem cá. O quê? Sobe aí, você vai... Você vai poder... Não, eu vi, eu vi. É uma flor pro seu caixão. Você vai poder pegar, mano. Você tem que pegar ou dark, senão você não ganha. Ou força ou dark. Qual você pegou? Você não pegou. Qual foi? Qual foi? Modo força. Uh! PVP, então, hein, Terazo. É, meu puto, araca. PVP. E esse daqui é forte, hein? Tô aqui. Ok, tem um negócio aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse elemento até aqui. Ah, eu acho que dá. Quer? Acho que dá. Ah, se juntar nós dois, dá. Com certeza dá. Nossa, que dano. Nossa, nossa. Não, os elementos, eles é muito forte. Ainda mais que eu deixei mais difícil, tá? Ajuda, Terazo. Tô ajudando aqui. Eu deixei eles mais difíceis, galera, de derrotar, tá? Eles eram muito facinhos na área, eu deixei eles mais fortes. Eu deixei por tapa. Calma, calma. Peraí, Chris, já sei. Já era. Já era aqui, ó. Olha o modo força, mano. Olha o modo força. Até tossi aqui no vídeo. É, galera, gravar com gripe é assim mesmo. Beleza. Estou pronto aqui com o meu modo turbo. E, ah, só pra falar, tá, galera? Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Porque lá eu posto várias coisas, tá? Falando lá. Eu mostrei a atualização dessa Ado. Perguntei o que vocês queriam. Tanto que muitos modos eu tiro de ideias que vocês mandam no Instagram. E lá eu também perguntei se eu deixaria a Ado mais difícil ou não. E vocês falaram que sim. Então, pra gente ter uma interação legal, me segue no Instagram. Tá aparecendo na tela nesse exato momento. Se também vou aproveitar. Se não deixou o like, deixa o like agora no vídeo. Que ajuda muito o crescimento do canal. Posso dois vídeos por dia. Então, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum. E eu já falei tudo isso, meu mano Terazo. Porque agora você vai perder de 5 a 0, mano. Ah, mano. Eu não vou perder, cara. Olha o que tá na minha mão. Um pão? Aham. E sabe o que faltava aqui? Um rodinho de Jedi. Ah, vai, valendo, valendo. Esse cara vai perder aqui, galera. Só por conta desse comentário deplorável que ele lançou. É, deplorável, né? E ele tomou um WTAP. E ele tomou. Ele já começou aqui tomando um WTAP, galera. Que só para que é do mundo de PP vai entender. O que é esse negócio que eu acabei de fazer? Aqui é o butterfly, vai ser o jitter-click. Vambora. É pior que é verdade. Porque eu faço o jitter-click, galera. Ah, meu irmão, droga, droga, droga. Eu falo do butterfly. Ai, eu vou jogar de butterfly também. Vou jogar de butterfly também. Meu moto é meio ruim. De butterfly eu não vou conseguir. Eu tenho mirada de butterfly. Vambora. Não, 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 não. Vamos, eu tô indo de butterfly, galera. Por isso que minha tela estava tremendo. Profecia, mano. A profecia deu certo primeiro. Cara, tomou 5x0 na história do canal, mano. Ai, Terazo. Não, mas é porque, mano, eu vou... Não é que o Terazo é ruim, não, né, galera? Nem que ele jogou mal, não. Mas é porque, como eu falei, né? Eu joguei essa Adam. Zerei essa Adam recentemente. Eu tô muito acostumado a jogar o PVP dessa Adam. Então, acho que foi isso, Terazo. Pelo fato de eu estar jogando essa Adam frequentemente, mano. Acho que isso daí fez a diferença. Porque você joga muito bem, velho. Mano, vem cá. O quê? Vem cá. Não, 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 não faz isso, não faz isso. Vem cá, vem cá. Não, 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 não. Ah, tá. Achei que vocês estavam. E também porque eu tive mais sorte no modo turbo, né? Só o último que você conseguiu... Os dois últimos que você pegou moda turbos bons, né? As outras, as três. Primeiro eu peguei tudo moda turbo melhor que o seu, né? É, mano. Você também é sortudo pra caramba, viu? Ah, você ganhou por sorte. Acontece, acontece, galera. Acontece. Ah, dá um comentário fixado. O canal do Terazo também. E o Fernando vai encerrar o vídeo. Encerra o vídeo aí, Fernando. Pô, sai na frente.